A gripe já matou mais de 80 brasileiros este ano e como nem todo mundo se vacinou, a campanha de vacinação foi prorrogada. O Ministério da Saúde ainda quer imunizar quase 60 milhões de brasileiros. A procura pela vacina contra a gripe neste posto de saúde na zona norte da capital paulista aumentou nesta semana. Mas a vacinação na região ainda está abaixo da meta do Ministério da Saúde de imunizar 90% dos grupos de risco, compostos por 59 milhões de pessoas. São idosos com mais de 60 anos, crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, indígenas, doentes crônicos, professores, profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento. Até agora, só 75% da população mais vulnerável aos casos graves da gripe foi vacinada. Apenas dois estados atingiram a meta, Amazonas e Amapá. A campanha termina amanhã, mas a vacinação continua nos postos de saúde enquanto durarem as doses. A partir de segunda-feira, mesmo quem está fora dos grupos de risco poderá ser imunizado. Certamente, ela protege quando os casos mais graves. Por isso que a eleição no estado é você dar para as pessoas que têm maior risco de evolução para a gravidade. São os chamados grupos de risco. Porque essas pessoas podem, com uma simples gripe que todos lá, ah, isso é uma gripe, pode passar, pode não passar, e as pessoas evoluem para casos graves. A Milker toma vacina todo ano, não quer dar chance para o vírus da influenza. Você tem que se prevenir, esse é o motivo. Então, todos os anos eu tomo vacina para evitar. Nunca tive problema depois da vacina.